Em agosto de 2015, demos a volta a Portugal. 33 concertos de seguida na loucura do asfalto e com o apetite dos 29 anos. Queimámos gasóleo e preço de primeiro mundo e passámos o resto do ano e boa parte do próximo na estrada. Ultrapassámos rapidamente a fronteira dos 100 concertos. Tocámos em coretos, casas, barcos, festivais, casas de cante, teatros, auditórios, herdados, associações culturais, comícios partidários, comícios apartidários, na rua e em qualquer sítio onde uma pessoa consiga inventar um palco. Por vezes com resultados desastrosos. Tocámos ao sol para mil pessoas e à chuva para duas. Autorádio 100 em 2015. Não foi um sucesso estrondoso de vendas, mas escutámos os CDs.